Olá pessoal, vou substituir o pisca do retrovisor do Polo 2011 modelo 2012 Eu já retirei a capa de proteção Agora eu vou desmontar essa parte de baixo do retrovisor onde vai o pisca Aqui está, vou soltar esse parafuso Phillips Depois que soltar aquele parafuso Phillips, a gente tem que tirar o espelho fora Vou soltar pelas travinhas aqui Para poder soltar o outro parafuso Phillips que tem aqui, escondido Aqui quebrou a lente, e eles não vendem só a lente Se é obrigado a comprar o pisca completinho para substituir no retrovisor Eu paguei no Mercado Livre, foi R$ 85,00 Depois que soltar o parafuso, a gente retira a peça, desconecta aqui o soquetezinho Para colocar a peça nova Depois que soltar o conector, tiro a peça antiga, coloco a peça nova Encaixa certinho Beleza? Para efetuar a montagem agora encaixa essa peça de baixo Coloco os dois parafusos Já apertei do lado de cá um pouquinho E aqui tem tipo um pino guia, coloquei de volta o parafuso Phillips Aqui também, a parte está meio machucada do retrovisor, mas eu consegui colocar o parafuso aqui e apertar Ele está firme, a parte de baixo está firme e agora eu posso terminar de montar o retrovisor Pronto, espelho encaixado Capa encaixada, agora está pronto para uso É isso aí pessoal